Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui então, meus queridos irmãos, eu produzi este vídeo aqui, pior das seitas, mais pior impossível, e veja, eu vi este comentário aqui, apenso a este vídeo, este comentário do nosso irmão José Humberto Cabreira, está vendo aqui, José Humberto Cabreira, ele diz, a paz de Deus, irmão Jair, concordo com o irmão em grande parte, mas o irmão errou em botar esse idiota no final do vídeo, né, botar esse idiota no final do vídeo, lamentável esse hipócrita, nem sei quem é, mas me senti mal, então veja, eu não fiz nada disso, né, imagina, então eu não coloquei nada, mas aí eu fui investigar e descobri que aos 26 minutos e 16 segundos, né, aparece aqui, ó, o pastor Caio Fábio, o Mário Persona, aqui Abílio, o Abílio, e aqui a minha cara, está vendo, Jair, e ele coloca aqui, né, Jair Demagogo, Jair Demagogo, quer dizer, tem cabimento um negócio desse? Fala sério, né, sou Demagogo, por quê? Se nesse vídeo estou apresentando coisas sérias, né, o que eu estou dizendo aqui, ó, que a salvação é pela fé, é pela fé, pela fé no sangue derramado, né, entende? E estou apresentando agora os versículos onde o Senhor Jesus fala aqui, que a salvação é somente pela fé, no sangue derramado, e veja, eu mostro também, né, que Jesus Cristo ensinou isso e ele tem autoridade para fazer essas afirmações, por quê? Porque ele é Deus, é Deus que habitou entre nós, então se ele está falando que quem crê tem a vida eterna, acabou a conversa, acabou a conversa, então, veja, você deve examinar com cuidado o ensino das Escrituras, tá, e procurar se orientar por elas, por quê? Porque é o que você lê lá no livro de Atos, capítulo 17, está aqui, ó, quer ver? Atos, capítulo 17, falando sobre os crentes da cidade de Bérea, dizendo que eles foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, Tessalônica é uma outra cidade, vizinha à cidade de Bérea, veja, por que que eles eram considerados mais nobres? porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim, isso você lê na sua Bíblia, em Atos, capítulo 17, versículo 11, mais nobres, quer dizer, mais especiais, mais dignos, mais centrados, mais de acordo com a vontade de Deus, então, mas o cara me chama, diz que eu sou, o quê? eu sou demagogo, né, sou demagogo, olha, tem cabimento um negócio desse? demagogo, né, aqui, ó, tá aqui, ó, Jair, tá vendo aqui, demagogo, tô apresentando o ensino das Escrituras, os versos que dão fundamento à minha exposição, e estão sendo chamados de demagogo, tem cabimento um negócio desse? tá, ele cita aqui o Caio Fábio, o Mário Persona, esse aqui, esse irmão aqui, Abílio, e diz que eu sou demagogo, e ainda depois diz, cita aqui o CCB sem reforma, que, que é o irmão Paulo, também com, sei lá, não sei se, ele tá citando aqui o irmão Paulo, como um opositor da, da, da congregação que está no Brasil, não é, eu acho que esse, essa, esse aqui é uma propaganda do Paulo, pra, pra, pra validar aquilo que aparece minutos depois do meu vídeo, até gostaria que o irmão Paulo fizesse o vídeo, e se defendesse, dissesse pra nós, se foi ele que colocou aqui, né, aqui a minha pessoa, o irmão, o Caio, o pastor Caio Fábio, o Mário Persona, o Abílio e a minha pessoa, entendeu, eu gostaria de que ele, 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 e dissesse, se foi ele, quem fez isso, isso, esse vídeo que eu fiz agora aqui, que eu apresentei aqui, esse vídeo aqui, ó, pior das seitas, mais, pior, mais, pior impossível, eu produzi lá, no finalzinho de 2018, eu estou reapresentando ele agora, com melhores, maiores informações, tá certo? Porque teve muita gente que não viu esse vídeo, mas, no final de 2018, teve um hacker que invadiu, o meu canal do YouTube, ele, 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 ele disse que removeu várias playlists, removeu vários vídeos, ele fez, inclusive, um vídeo, como se fosse da minha autoria, uma entrevista, de um pastor maçom, Grau 33, num debate, com, um outro médico sanitarista, e também, o youtuber, que faz muitos vídeos, né, combatendo a maçonaria, lá no canal, vejam só, ele fez essa entrevista, ele reproduziu essa entrevista, como se fosse da minha autoria, tá, e colocou lá no meu canal, depois ele tirou, sabe, e, eu acho que foi ele que fez isso aí, agora, amando de quem, não sei, na minha cabeça, isso foi amando aqui do CCB sem reforma, tá, não sei, eu acho que ele deveria nos dizer se ele foi ele que fez isso ou não, entendeu? Então, tá aí, né, mas tá aqui, pior que isso, né, pior que isso, impossível, porque a congregação que está no Brasil, além de pregar um falso evangelho, mataram também milhares de almas e destruíram milhares de famílias, no vídeo anterior, eu apresentei, no final do vídeo, os 75 pontos heréticos, só que eu já descobri mais alguns, e a lista cresceu para 82, e se você examinar os vídeos da irmã Beriana, lá no canal da Beriana, você vai descobrir mais algumas heresias, fazendo essa lista crescer para o total de 95 pontos heréticos, mas, de tudo isso, o pior de todos é não reconhecer a divindade do Senhor Jesus, como Deus que se fez homem e habitou entre nós, e a sua palavra de salvação, palavra clara mostrando que aquele sangue derramado na cruz do Calvário, foi para o perdão dos nossos pecados, e a salvação das nossas almas, e que quem confia somente nesse sacrifício, está salvo por toda a eternidade. Bem, então agora eu vou apresentar os 82 pontos heréticos da congregação, e recomendo que você preste bastante atenção no que eu estou dizendo, pare o vídeo e confira na sua Bíblia. Deus abençoe e fique na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.